Bom, e chegou a hora do Coisas da Roça. O José Carlos de Itaperuçu voltou a participar do Coisas da Roça. Desta vez, o telespectador mandou fotos do pai dele, o seu Antônio Pires, e do cãozinho de estimação da família, o Pitoco. Já o Felipe Fernandes de Cornelio Procópio compartilhou com a gente o gato de estimação. Diz ele que esse é o Fu. Que legal, Felipe! Quem também mandou uma foto do gato de estimação é o Justino de Araruna. Ele só esqueceu de dizer o nome do animal na mensagem que mandou pra gente. A Maria, que mora no distrito de Pirapó e Apucarana, mandou um vídeo do porco de estimação cachaço. Olha só como ele é tratado em uma propriedade rural, a base de iogurte. Dá pra acreditar? A Regiane de Najá registrou o pequeno Henrique Gabriel com sua bezerra de estimação à vitória. O Claudinei de Londrina mandou foto de um frango da raça Bico Curto, barbela de boi. Já a telespectadora Mônica compartilhou com a gente fotos dos legumes trigêmeos que nasceram no sítio do Seu Jair, Paje, em Arapongas. A Marcela Podolã, da região de Castro, registrou fotos de uma fazenda da região onde o pai dela, o Mário Jorge Podolã, trabalha por lá. A geada também afetou alguns plantios, como ela mostra nesta imagem. O Gilberto Anjos, que mora em Curitiba com a esposa Ivani, mandou uma foto de um passeio no zoológico da capital. Ele também compartilhou com a gente um vídeo da esposa dele com um tucano durante uma visita à Foz do Iguaçu. Encerrando as participações de hoje, olha aí o anoitecer que o Léo Bittencourt registrou em Colombo. Mande a sua foto ou vídeo para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp, 44 998 55 87 87. Estamos esperando a sua participação, não fique de fora não.